A polícia foi pras ruas e teve uma surpresa na hora de abordar um ônibus. Uai, vamos fazer essa abordagem? Vamos, vamos ver lá o que tem. Pera lá. Quando abordaram esse ônibus no bagageiro, 250 quilos de maconha. E na cara de pau, a maconha tava ali no meio de mala pra ser mandada pro Rio Grande do Sul, pra cidade de Novo Hamburgo, que fica na região metropolitana de Porto Alegre. Na região do Vale dos Sinos, lá na cidade de Porto Alegre, lá na região metropolitana. Simplesmente a maconha tava indo. E não é a primeira vez. A polícia agora tenta identificar quem enviou a encomenda. É fácil, tem que registrar. Agora tem que dar uma olhada também aqui que a encomenda, não só a declaração, né? Tem que passar num raio-x. Ônibus normalmente não faz isso. Que loucura, rapaz. Mandando de ônibus, a maconha ia chegar. Parou no meio do caminho na mão da polícia.